E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorming Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e no tutorial de Sony Vegas de hoje eu vou mostrar pra vocês como simular aquelas lentes FischEye aqui dentro do nosso Sony Vegas. Entendendo aos pedidos da galera aí, o pessoal queria saber como usar no After Effects um plugin chamado Optics Compensation pra criar esse efeito. E aqui eu vou mostrar como usar os plugins nativos do Vegas pra gente ter esse mesmo resultado, tá certo? Bom, sem enrolação, vamos lá. Eu tenho aqui na minha timeline esse pequeno clipe de vídeo que vocês estão vendo. Se alguém conhecer esse lugar aqui, digam aí nos comentários. E aí a gente vai utilizar alguns plugins aqui que eu já vou importar pra dentro desse meu evento. No caso, eu vou vir até Video Effects. Vou pegar aqui o plugin Cookie Cuter. Cadê ele? Cookie Cuter. Vou colocar aqui o Default no meu vídeo e vou desabilitar aqui a visibilidade dele por enquanto. Depois eu vou pegar o plugin Spherize, no caso esse embaixo do Soft Contrast. E vou colocar aqui o Default no nosso vídeo. Vocês vão ver que já vai dar essa distorcida monstra aqui, mas calma que não é isso que a gente quer. Vamos começar editando aqui o próprio Spherize mesmo. Vamos colocar o Amount em 0, que é pra ele não atrapalhar a gente por enquanto. Tenha certeza que a posição central aí do seu plugin seja essa daqui, ó. 0,500 e 0,500. E em Scaling, você vai fazer o seguinte. Desabilita aí a opção Proporcional. E só pra vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. O Amount aqui, ó. Quando a gente aumenta ele, veja que a gente tem essa distorção. É isso que basicamente as lentes Ficheye fazem. Basicamente o funcionamento dessas lentes é aumentar o campo de visão, né? O Field of View. E dessa forma ela acaba distorcendo aí o que é captado pela câmera, né? Criando essa sensação aí da imagem arredondada. Só que as lentes Ficheye não são retangulares como está aqui no nosso vídeo, né? Então a gente tem que mudar essa escala. Principalmente a escala horizontal. O valor que você vai colocar tem que ser exatamente esse daqui, ó. 0,562. Porque aí você vai criar uma distorção exatamente circular. Se você diminuir aqui, ó. Você pode ver que a gente tem exatamente um círculo de distorção aqui dentro do nosso vídeo, né? Então aí você pode aumentar o Amount pro valor que você achar necessário. Vou deixar aqui um valor de 550. Se você quiser você pode aumentar. Vai até o infinito aí. Eu vou deixar 0,550 pra não ficar um negócio muito distorcido, muito feio. Mas a gente não para por aqui. Agora é hora da gente habilitar aqui o Cookie Cuter. Dessa forma a gente tem exatamente esse círculo aqui em volta do nosso vídeo. Você tem que deixar o círculo mais ou menos aí com o mesmo tamanho dessa distorção. Vocês podem ver que a distorção acaba mais ou menos aqui no final desse prédio. Então vamos mudar o size aqui do Cookie Cuter. Pra exatamente aquela posição. Se você quiser você pode aumentar um pouquinho o Feather pra suavizar a borda aí desse seu efeito, né? Você ter aquela vinheta característica das lentes Fisheye, né? E aí você tem isso que vocês vão ver agora. Olha só que bacana. Fica muito parecido com a lente Fisheye mesmo. Se você quiser fazer esse vídeo cobrir toda a tela aqui e não ficar com sua barra preta, você vai ter que, infelizmente, aumentar aqui o tamanho do Track Motion. Só que você vai acabar perdendo bastante qualidade, tá? Tenha em mente isso daí também. Mas fica legal até com essa borda escura aí. Fica bem característico daquela lente. Vou importar rapidinho aqui um outro vídeo pra gente testar também. Vou colocar esse vídeo aqui, ó. Vou copiar exatamente os mesmos atributos aqui, ó. Botão direito, Paste Event Attributes. E aí, olha só que mágica essa distorção aí no nosso vídeo. Legal demais, né? Pois é, são esses resultados que a gente consegue adquirir usando os plugins nativos de Sony Vegas pra criar esse efeito Fisheye. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça do like, do favorito e de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Aí na tela estão aparecendo mais dois tutoriais muito bacanas de Sony Vegas que você pode assistir pra continuar aprendendo a fazer coisas massas pros seus vídeos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Vejo vocês na semana que vem. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!